Olá! Tudo bem, meus amores? A tia Eli está chegando com uma nova historinha. Que tal? Vamos ouvir? A historinha da mamãe Patinha. Era uma vez a mamãe Patinha. Uma mamãe muito cuidadosa, que gostava muito de cuidar dos seus filhinhos com muito carinho. E cuidava muito bem também da sua casa. Um certo dia, os patinhos acordaram bem cedo e logo foram pedindo para a mamãe. Se a mamãe deixava, eles irem brincar nessa lagoa aqui. Olha só, nessa lagoa. Hum, a mamãe Patinha ficou pensando. E eles pediram, mamãe, deixa a gente ir brincar aqui na lagoa, perto daqui de casa. A gente vai brincar e não demora. Mamãe Patinha ficou pensando, pensando, pensando. Até que a mamãe Patinha resolveu deixar eles brincarem lá na lagoa. Mas só se fosse nessa lagoa, pertinho da sua casa. Hum, e os patinhos queriam ir sozinhos. Mamãe, podemos ir sozinhos? Para brincar lá na lagoa, a gente já dá conta. Mamãe ficou preocupada e disse, não, meus filhinhos, mamãe vai levar vocês. E a mamãe foi levá-los e deixou eles para brincar lá nessa lagoa. E disse, olha meus filhinhos, não é para sair daqui. É para brincar junto com os peixinhos nessa lagoa aqui. Tá bom, mamãe, tudo bem. E a mamãe voltou para casa. E nisso, os cinco patinhos ficaram brincando pouco nessa lagoa. De repente, eles resolveram ir para outra lagoa. Não escutaram a mamãe. A mamãe disse que era para ficar nessa e eles resolveram ir para outra lagoa. E os peixinhos ficaram aí brincando. E os patinhos resolveram ir para outra lagoa brincar. De repente, já estavam ficando já tarde, quase escurecendo. E a mamãe patinha ficou preocupada porque os seus filhinhos não chegavam. Aí a mamãe pata foi logo procurar. Chegou perto da lagoa e nada de ver os seus filhinhos. Mamãe pata olhou, olhou, olhou e nada de ver os seus filhinhos. Mamãe pata ficou preocupada e gritou. Qua, 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 qua. E nada de aparecer. Mamãe pata foi procurar, além das montanhas, perto de uma lagoa. Aonde? Perto de uma montanha onde tinha uma outra lagoa. Mamãe pata chegou lá, olhou e nada de ver os seus filhinhos. Mamãe pata ficou muito preocupada e triste. Mas não desistiu. Ficou ali por perto e começou a procurar. E fazia qua, 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 qua. De repente, os patinhos da mamãe escutou o barulhinho que a mamãe fez. Qua, 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 qua. E ficaram, hum, meu, minha mamãe, é a mamãe, meus irmãozinhos. A mamãe já, a mamãe veio atrás da gente. A mamãe vai danar com a gente porque nós desobedecemos. Hum, ficaram até com medo. E ali, ó, a mamãe foi chegando perto dessa lagoa onde eles estavam. A mamãe já ficou muito brava. E já foi logo dizendo, vamos embora agora. A mamãe não tinha deixado vocês virem brincar, vocês virem brincar nessa lagoa. Vocês me desobedeceram. Vamos embora agora. E os patinhos foram embora com a mamãe. Hum, olha, tão sem graça. Hum, muito tristinhos eles ficaram. E a mamãe pata muito brava. Hum, quando chegaram em casa, mamãe pata, hum, chamaram a atenção de cada um. E a mamãe pata disse, amanhã vocês não vão brincar na lagoa. Aí os patinhos, por favor, mamãe, nós não vamos mais te desobedecer. É porque a gente queria conhecer outra lagoa. Essa aqui a gente já brinca há muito tempo, mamãe. A mamãe ficou pensativa e resolveu, hum, dar uma chance para eles. Mas eles tiveram que prometer que não ia mais desobedecer. Prometemos, mamãe. Quando a senhora falar que não é pra ir pra outro lugar, nós não iremos. Tá bom, mamãe? E a mamãe, como ama tanto os seus patinhos, deu aquele abraço, hum, aquele beijo nos seus patinhos. E os patinhos foram logo dormir. Estavam tão cansados. A mamãe foi continuar cuidando do seu serviço da casa. Mas a mamãe agora alegre. Sabe por quê? Porque a mamãe viu que os seus patinhos agora estavam bem. Todos estavam lá com ela. Ih, mamãe patinha, que alegria. Mamãe patinha ficou com os seus filhinhos. Ih, gostaram da história? Isso, essa história é muito legal. E agora que tal a gente cantar uma música? Vamos cantar com a titia uma música? Super legal, vamos. É a música do patinho. Então, vamos lá. Vai começar. Olha só. Escuta. Brancado. Patinhos foram passos. Só quatro. Só quatro. Dois, dois, quatro. Três, dois, quatro. Três, dois, quatro. Três, dois, quatro. Música Todos os patinhos voltaram! Que legal! Todos os patinhos voltaram de lá! E aí, gostaram da música? E aí, quem gostou da música? Gostaram? Isso! A mamãe gritou, quá, 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 quá! Olha só! Os cinco patinhos voltaram de lá! Oba! Os cinco patinhos voltaram de lá! Olha só! Vamos agora conhecer a letrinha... A tia Lino contou a historinha da mamãe pata e os seus filhinhos, os patinhos. Nós vamos conhecer agora a letrinha que nós iremos usar para escrever pata, pato, tá? Que nós iremos usar para escrever peixe... Olha só outras figuras que nós iremos usar essa letrinha que eu irei apresentar daqui a pouco, ó! O pato... Peixe... Agora... Papai... 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 Pera... Olha... Pudim! Quem gosta de pudim? Eu! Pina! Olha, nós iremos usar essa letrinha que eu vou ensinar para escrever a palavrinha pina! Papagaio! Papagaio! Olha! Hum! E também pomada! E também pé! Para escrever pé! Pé! Pipoca! Quem gosta de pipoca? Ei! A tia Lino gosta! Que tal você pedir para a mamãe estourar pipoca para você? Que legal! Pede a mamãe! Pipoca começa com a letrinha que eu irei ensinar! Olha só que letrinha que é, meus amores! É a letrinha P! Letrinha P! Veja só que a letrinha P tem um guarda-roupa que a Fadinha também fez para ele! Olha! A Fadinha é muito elegante! Ela fez um guarda-roupa para a letrinha P! E a letrinha P tem quatro roupinhas! Olha só! Ela tem essa roupinha de ficar em casa! Que é o P minúsculo! E tem esse aqui! Que é o P com roupinha também de ficar em casa! Que é o P minúsculo! Que nós iremos encontrar na revista e no jornal! E só quando o P vai para a festa! Hum! O P também tem uma roupinha de ir para a festa! A roupinha de sair! Olha só! É o P do Paulo! É o P do Pedro! É o P da Patrícia! É o P da Paola! É o P maiúsculo! Que nós iremos encontrar na revista e no jornal! Sujou a roupinha de sair! Olha o que aconteceu! O P foi lá no guarda-roupinha e colocou essa outra nova roupinha de sair! Que é o P maiúsculo! Só que a tia Eli vai ensinar uma coisa! O P, quando ele sai para brincar, o que que acontece? Ele chama as vogais! Então nós iremos formar a família do P! Vamos dar agora a mãozinha para cada vogal para a gente formar a família da letrinha P! O P do papai e o P da pipoca! Vamos lá! O P deu a mãozinha para o A ficou Pá! O P da panela! O P do papai! O P chamou a vogal E a vogal E para brincar e deram as mãozinhas! Olha só como ficou! O P do P! Agora, o P deu a mãozinha para o I e ficou P da pipoca! O P deu a mãozinha para o O e ficou Pó! O P! O P da poeira! O P também do pote! Agora, o P deu a mãozinha para o O e ficou Pó! Pula! Pula! O P deu a mãozinha para o O e ficou Pão! Essa é a família da letrinha P! Vamos falar comigo? Pá! Pé! Pi! Pó! 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 Pão! A palavrinha Pão! Que gosta de comer pão Olha, quando o P dá a mãozinha para o A Forma a palavrinha pão Hum, que delícia pão, hein? Tomar no café da manhã, não é gostoso? Agora a Tia Elika ensina vocês a fazerem A Tia Elika ensina vocês a fazerem a letrinha P Olha só Eu vou mostrar aqui para vocês E vocês irão fazer com o seu dedinho aí, tá bom? E depois vocês irão pegar uma folha para treinar Olha o P minúsculo Você começa da perninha, sobe Desce Aí você sobe nesse passo que você desceu Subiu Fez uma bolinha e puxou a perninha É o P minúsculo Olha o P maiúsculo Você irá fazer a pengala do vovô Desceu Subiu E fez uma bola Mas não fecha Esse é o P maiúsculo E aí, gostaram de aprender uma nova letrinha? Hum, legal Então agora, até a próxima história Da outra letrinha que a Tia Elika irá ensinar Ok? Tchau, meus amores Até a próxima história